Esse coisa mais bonita, as menininhas de mamãe se arrumando pra colônia Isso, Maria, é bom ideia É hoje o dia que elas vão entrar nos times Preciosa ver se vai entrar no time do namorado, se não vai É dia de entrar nos times hoje, é dia de botar esse negócio pra mexer É dia de botar o negócio pra andar, é dia de botar pra andar Café tá pronto, já vão acordar eles Ó, e bora de mais um dia de colônia, né E aí minha filha, qual time você quer ficar? E se não cai no verde? Eu vou fazer isso pra cair no verde, né amor? Mas se não cair no verde tem que jogar com a mesma garra como se estivesse no verde, viu? Se for nem vai, já fica de fora Beco pro lado não, amor Só porque os dois dela tá lá Não, não assim não Mulher, tu pegou logo nessa parte É uma merenda na hora do almoço, tá? Porque eles acordam tarde Faz uns 20 minutinhos que eu comecei a ouvir barulho de chuveiro, de secador Eu já vou comer Pra quando ele chegar aqui, eu não perder um flash Eu vou comer um pãozinho aqui no 1, 2 Aí eu vou chamar o time verde Que foi o campeão de ontem A merenda e depois o chão do vermelho Bom dia Bom dia Dia de eliminação Dia de entrar a gente no time de vocês E já tem prova pronta esperando vocês, tá? Então no 1, 2 Vamos tomar um café Que tá pronto E vocês como são o time campeão Nenhuma Hoje é leve Hoje é o look que tá Hoje é o look que quiser Do jeitinho que quiser Ó, saiu já do quarto Não pode entrar agora mais, tá? De lá já vamos pra dinâmica Tá legal ainda Não tá tão Tá tão sonhado Sonhado Eita 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 Bom dia Bom dia Bom dia Eita Jogou o caço Gente, bora Contagem regressiva, bora Vamos colocar agora a câmera aqui no quarto Então o que aproveitaram, não aproveitaram O que não aproveitaram, não aproveitam mais, tá? Dois dias sem câmera A partir de já já teremos câmera Eu tô com o doce da parra malada E agora, viu Que tá babado Doce da parra malada Porque esse quarto tá grau e bololou Né, sapo? Tá solto E eu vi nem arroz Carioca, minha filha O que não tá passando batidinha Tá muito caricado Cara, é assim que tu fala Hum Hum Tá, vou saber Vou começar a acompanhar A grau do saco Bora, minhas lindas Tô tendo que contar as regras Vocês tão brincando, né? Vai perder time, viu Vai perder time, Bia Vai perder ponto o time de vocês Bora, bora Vai debondando Vai favorecendo o grupo aí Vai perder O outro já já desce Bora, Bernardo Deixando o sorriso bom, né? Não Cuida Bora, Bruna Porra Tô indo Cadê meus velhos? Bora Cadê que a gente tem? Dez Nove Foi Tu sabe que depois que tem essa contagem Dá tudo errado, né? É mesmo Faz bem Foi Saiu, não entra mais Foi, tchau Bora, 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 bora Bora, bora, bora Mapetinhando o que, madre? É só aqui, ó Cata Cadê desodorante? Cadê desodorante? Bora, 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 bora É o quarto que você vai ficar É o quarto que possivelmente você vai ficar A partir de hoje Tá, a preta que eu não vou ficar nesse quarto Lá em cima não tem cama É só o coxão, né? Não, mas tem o quarto que nós dormimos Eles vão dormir aqui, não Todos vão dormir aqui É isso mesmo Todos que vão participar da Dinâmica Com exceção de Kathleen, né? Que não foi aprovada 100% Eu só vi o boletim depois Não se convidei o pessoal que ela convidou Aliás, não convidei todos já por conta disso Ela só teve Tá lá, a cara dela A pessoa entrou nesse quarto Se tiver arrumado Não tá acontecendo Só de olho em quem ela quer Que eu já acateie Né? Mas tá bom Viu? Eu só quero entrar nesse quarto Se ele tiver arrumado desse jeito Então você entra e arruma Não Mas entra na Dinâmica hoje É, meu amor É assim, sim Eu quero entrar também Vou dormir mais eles Nesse lixão, véia Olha esse chão Abençoado Ah, mas é que eu vou 10 segundos pra vocês Senão seu grupo tá prejudicado, tá? 10 segundos 10 9 8 7 6 5 Pronto, gente Vamos dar uma geralzinha aqui Que eu acho bem complicado Tá? E vamos colocar uma câmera aqui Pra gente ouvir ficar aí, né? Ixi, tudo caindo Vamos, gente Vamos Meu Deus Cada um com seu bom pão Com seu bom cuscuz, com ovo Com suas frutas Seus sucos Seus refrigerantes Seus cafés Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu tenho que fazer Diz o quê? FURA Quando vocês vão tomando café aqui Eu vou dar uma conversada Com o pessoal lá em cima Tem gente apreensiva, né? Que daqui a pouco é hora de eliminação Daqui a pouco a gente forma mais uma berlinda, gente Já, já Gostaram dessa ideia? Teremos uma berlinda hoje Pela parte do dia E outra berlinda pela parte da noite Saiu uma pessoa à noite E uma pessoa amanhã de manhã Tá? Tá? Não Deixa eu ver como é que eles estão lá em cima Vai ter esse dia de fogo Calma, tá chegando Olha aqui Nossa, cria Vai lá Assim, ó Bom dia E aí, como é que tá o coração de vocês Estão na berlinda? Já parou de bater Já parou de bater? Vou botar o espírito dentro Eita O quarto aqui tem menos gente Daqui a pouco E outra notícia Daqui a pouco a gente formou outra berlinda Deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês Ah, deixa eu ver onde é que eu sento aqui Deixa eu ver onde é que um lugar que você e todo mundo me vê Aqui, deixa eu ficar aqui Qual? Aquela ali pode? E aquela ali pode? Deixa eu sentar aqui Quem aproveitou sem câmera Aproveitou Quem não aproveitou Já já ela é instalada Assim que vocês descerem Não podem mais subir Tá? Pra cá Só depois se tudo estiver organizado Vamos ter a eliminação Antes de começar a dinâmica Então Vocês Que estão na berlinda Daqui a pouco Dois de vocês Vão se despedir da gente Vamos formar uma berlinda De dia E dessa berlinda de dia A pessoa já vai embora de noite E vamos formar uma berlinda à noite E essa pessoa vai embora pela manhã Então Uma pessoa sai Na luz do dia E outra na luz da noite Então Quem ganha hoje a prova Já é a berlinda Já é a escola berlinda Mas no caso Quem ganha as provas São algumas, tá? Que estão preparadas lá fora já Pra vocês Aí vão já montar A outra berlinda Aí eu vou explicar Como é que vai ser já já Deixa eu ver E quem tá na berlinda de hoje Sai hoje Sai agora Tomou o café Já sai Antes da prova Antes da prova Mas se a gente ganhar A gente não vai Ou seja Eu falo aqui em ganhar É Não acerto E a prova de Quem entra Eita Eita Por quê? Nunca vi Perdeu Muito competitivo Eu fiquei chocada Nossa Você arrumou todo mundo Um look Todo mundo Eita Vamos lá gente Vamos descendo Vou tomar o café também E os que possivelmente Já vão ser eliminados Leva as malas Deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu dar tempo Cadê a mala Tem que levar a mala Amor Depois eu vou ter que subir de novo Ela Leva as malas de vocês Quem vai subir a mala é eu Eita O que será que fica? Tá confiando? Tá confiando? Tá confiando Tá confiando Tá ele que é então? Ele e Vitória Vou dar aquele esforço Do cabo de guerra Ele é esse dele Que é a grande amora de Alain E aí? Não faço um bagulho desse mais não Viu? Tu é a pessoa mais competitiva Que eu já vi Na minha vida Tu com dor ontem de cólica Meu amor É porque o Instagram Não permite eu colocar O que esse homem fala Vocês acham do atraco dele Com o madrinha Os palavrão que ele diz Fiquei com muito Coração Tá bom Olha a cena Ele não pode Dois minutos falando com ele É um palavrão Vá Pensando lá amorzinho Que sonho Que já tá num sonho Tá ali embaixo Bora E aí? Será que vocês voltam Será que vocês voltam Mãe? Sem Deus Eu vou me deixar Gente Eu vou entregar tudo pra vocês Cadê minha tropa de carregar Vem, deixa eu ficar Volta aí, gente Cadê o mutilhão? Dá tempo Eu já fiquei nervosa ontem Hoje eu não consegui nem Duvidar Jogou o fio Não foi Gostar Rosal Dá uma dor, né amiga? Mas Fazer o que? É Vai, Maura Gente, esse cem mil é meu Eu vou terminar a casa da minha mãe Vai, desce Vai, eu vou ficar Para Não, Tê Tem assim não Armar que essa menina Vai, Maura Tem assim não Não tô brincando não, Tê Desça Desce logo, vai Quando tinha feito assim Mas fosse proibido Com o culto Que eu fiquei sabendo Tá na hora de mandar ele embora Ó, por aí Ô Faz tudo não, Tê Não Sério Com a malinha Com as bolsas Montando aqui a mala dela É coisa, né minha filha É coisa Amigo, se eu voltar Você vai ver Nossa, vou humilhar tanto esse povo Segunda vez no Paredão Deixa eu ter um minuto de paz É o que é isso Tu acha que é quem sai Deixa eu não fazer não É engraçado, né O que é isso Eu acho que é você Eu tenho glória a Deus Desculpa, meu Eu acho que é verdade Ai, não, é você O que? Ele tá pesando a todo mundo Vai embora Ajuda aqui, Gina Ajuda aqui Para me parecer O que é isso aqui, gente? Olha que time bonito Cada um com seus pão Com seus ovos Com seus cuscuz Seu estuco Porque isso aqui na minha terra Eu acho uma fartura Eu digo fácil Aí diz o que? Tu Vocês que já terminaram de comer Pode pegar uma asinha aqui fora E um spoiler Olha, spoilerzinho Da festa de hoje Bob Esponja de novo Não, não é Isso é engraçado, viu Isso é engraçado Hoje o tempo da festa de hoje É circo Começando a montar tudo aqui Tá trocando ali do Bob Esponja pro circo E tudo na missão, né? Era decorador Agora assiste até tudo ele Olha isso aqui Olha isso aqui Bom dia Bom dia Bom dia Vamos começar com a eliminação Tá? Depois a gente vai pras provas E avisar pra vocês Que tem quatro pessoas Que vão começar a brincar também hoje Vão ajudar ou piorar o time de vocês, tá? Ou eles vão somar Ou eles vão se detrair Até Né? Então Cada um com seu peso, né? Fica aqui As duas duplas na frente Pra gente anunciar quem vai embora Cadê as duas duplas? Hoje, hoje, hoje Eu juro Dupla BFF de um lado Olhando pra mim aqui E dupla Café Buleite do outro lado Agora eu vou passar o microfone pra vocês Dizer as últimas palavras Em uma das duplas Tá? E eu vou pedir Um grupo que me ajudem, gente Esse momento aqui É o último momento Em uma das duas duplas Tá? Ajuda aí A mamãe aqui, por favor Que é como não foi aprovado assim